Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Para de ficar olhando foto dessa porra na internet Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Ela não te merece, ela não te merece Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Para de ficar Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Ela não te merece, ela não te merece Vem pro fundo do copo, larga o fundo do poço Seus amigos já tão te esperando às oito Pra poder te ver, pra poder festar Lá vai ter som alto, ninguém vai te ouvir chorar Vai ter pleniciente e recaída Tá proibida essas modas sofrida Enche esse copo até a boca e briga Que eu vou dar um conselho pra sua vida Com vocês! Cala a boca e pega a boca e pega a boca e pega Para de enganar, olha pro nosso, meto a porra da internet Cala a boca e pega, cala a boca e pega Ela não te merece Cala a boca e pega, cala a boca e pega Para de ficar olhando foto dessa porra na internet Cala a boca e pega, cala a boca e pega Ela não te merece, ela não te merece Bebe Bebe Vai ter playlistinha antirrecaída Tá proibido essas modas sofridas Enche esse copo até a boca e brinda Que eu vou dar um conselho pra sua vida Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Para de ficar olhando forte, essa porra não entendeu Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Ela não te merece, ela não te merece Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Para de ficar olhando forte, essa porra não entendeu Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Ela não te merece, ela não te merece Ela que jurou que era meu amor e como é que eu tô Na semana que nós terminamos ela já superou Mas como é que eu faço se aqueles amassam ela consegue Fernanda e Sorocaba tirando a galera da bad Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Para de ficar olhando forte, essa porra não entendeu Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Ela não te merece, ela não te merece Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Para de ficar olhando forte, essa porra não entendeu Cala a boca e bebe, cala a boca e bebe Ela não te merece, ela não te merece A CIDADE NO BRASIL